Olá, meu nome é Márcia e eu sou de House Gomi Jomas. Hoje, nós vamos ver os comparativos de superioridade com long words, long adjectives. Então, nós vamos ver o comparativo de superioridade com palavras longas, palavras com mais de duas sílabas. Então, comparativos de superioridade, os comparativos de superioridade, é utilizado para estabelecer uma relação de comparação entre duas coisas, dois lugares, duas pessoas, colocando uma em uma posição de superioridade com relação à outra. Então, uma coisa é superior à outra. Quando o objetivo é uma palavra grande, com mais de duas sílabas, usamos more than para expressar superioridade e less than, inferioridade. Ok? So, you say. More important than. Important. Quantas sílabas? Três sílabas. Important. Então, nós vamos usar more important than. Então, mais importante que. E se for inferioridade, less important than. More important, less important. Então, vamos ouvir. The director is more important than the manager. Ok? The director is more important than the manager. Or, the manager is less important than the director. Ok? Travelling is more exciting than reading. Então, traveling is more exciting. Exciting. Three syllables. More exciting than. So, traveling is more exciting than reading. And reading. Reading is less exciting than traveling. Então, viajar é mais excitante do que ler. Ler é menos excitante do que viajar. Superiority and inferiority. Japanese is more difficult than English. Então, difficult. 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 Three syllables. So, Japanese is more difficult than English. Conclusion. English is less difficult than Japanese. Ok? So, Ferrari is more expensive than Fiat. Então, a Ferrari é mais cara do que a Fiat. Expensive. Three syllables. Fiat is less expensive than Ferrari. Então, irregular comparatives. Então, tem algumas palavras que elas têm um comparativo irregular. Então, good, o comparative, is better. Good, better. Ok? E bad, worse. Bad, ruim, worse. Pior. Ok? So, pizza is better than soup. Ok, people? Então, pizza é melhor do que sopa. Do you agree? Vocês concordam? Pizza is better than soup. Soup is worse than pizza. Então, sopa é pior do que pizza. Soup is worse than pizza. Ok? So, rock is better than funk. For some people. Rock is better than funk. And funk. Funk is worse than rock. Ok? Beer is better than vodka. Vodka is worse than beer. So, it depends on the taste. Né? Depende do gosto. Alright? Ok. Então, agora nós vamos praticar. Nós vamos comparar essas duas empresas. E eu vou te dar o adjetivo. E você vai fazer a frase pra mim. Então, eu falo Coca-Cola and Google. Você vai usar big. Como é que fica? Ok. Now, Coca-Cola and Google. Old. Ok. Now, rich. Now, creative. Creative. Three syllables. Ok? And good. Remember, irregular. Good. Ok. And important. Alright. So, let's see the answers. Ok. So, which one is bigger? Coca-Cola or Google? I think Coca-Cola is bigger than Google. Ok? Which one is richer? Maybe Coca-Cola is richer than Google. Which one is better in your opinion? In my opinion, Google is better than Coca-Cola. And older. Coca-Cola is older than Google. And more creative. Google is more creative than Coca-Cola. And more important. Nowadays, I think Google is more important than Coca-Cola. Ok? Alright. So, this is the comparative of superiority and inferiority with big adjectives. Então, acabamos de ver os comparativos de superioridade e inferioridade para os adjetivos grandes. Mais de duas sílabas. Ok? Alright. So, if you like this class, press thumbs up and subscribe to our channel. Então, se você gostou dessa aula, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Com certeza você vai aprender muito. E é importante para nós esse seu contato, porque assim a gente fica sabendo que você está aí do outro lado. Ok? Bye, bye. See you next class.